A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é para você que quer deixar a sua varanda ou sua área externa ainda mais linda, prática e funcional. É isso mesmo, aqui a gente ambientou com móveis que são totalmente resistentes ao sol e à chuva. Então você pode colocar do lado da sua piscina, se for uma casa, ou então numa varanda aberta, ou então até mesmo uma varanda coberta. Essa mesa tem 1,5m de diâmetro, mas a gente consegue fazer maior ou menor. Ela é de madeira maciça Kumaru. A base, gente, a estrutura dela é em alumínio, revestido com corda náutica. Aqui nós optamos em utilizar corda náutica preta, mas a gente tem várias opções de cores que vocês podem escolher. Então tem o verde, tem o marsala, o marrom, o próprio preto, cinza, fende, off-white, enfim, são várias cores de cordas que vocês conseguem escolher o acabamento da base. E as cadeiras, pra conversar com a base, né? As cadeiras também são em alumínio, revestidos também com a mesma corda náutica. E também vocês conseguem escolher outras cores de corda. Além das cordas, a gente tem as fibras sintéticas, que também é uma ótima opção pra você revestir as cadeiras pra área externa. Juntamente com a mesa e as cadeiras, a gente colocou um tapete, que é super lançamento, é uma inovação. Esse tapete, ele também pode ir pra área externa, então ele também pode molhar. Além de delimitar mais o espaço, vai dar um aconchego e um charme a mais pra sua varanda. Uma dica super bacana é pra vocês abusarem das flores naturais. Aqui a gente fez um composê de orquídeas de espécies e cores diferentes, com galhos de colqueiros também naturais, que vão dar um charme a mais, super especial, pra sua varanda. Isso é só um pouquinho do que a gente tem aqui na Castelo Móveis Decorações. Faço convite pra vocês virem conferir pessoalmente todo o nosso mobiliário e complementos de área externa. E pro restante da casa de vocês também, serão atendidos com o maior carinho. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Nos acompanhem também na nossa fanpage do Facebook e no nosso Instagram.